E agora estou aqui com a banda Zero Bala, com meu querido Igor Sacramento, porque no dia 12 de outubro vai ter lá no Caso Dourado o Zero Bala Fest. É isso, Noé? Me conte aí sobre a festa. Seja bem-vindo. É isso aí. Valeu, obrigado. Primeira edição da Zero Bala Fest. Vamos fazer a nossa festa aí, tem muita novidade pra vir por aí. Comece aí com quem a participação, me conte aí. LaFuria, Invasão, RJ2, Fael, esse cantor da banda de espaço. Então a galera que é do gueto, a galera que gosta do pagodão, essa é a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho de vocês, né? A galera do gueto, a favela tem que estar presente lá com a gente. Me conte aí sobre a banda. Tem quanto tempo? Eu sei que essa é a segunda formação da Zero Bala, né? Segunda formação da Zero Bala. A primeira formação é desde 2006. E estamos agora, quando seja uma formação, tem uns quatro meses mais ou menos, mas já está picouco na cidade toda. Itaparica, Jabraça. E toda a galera da banda é de Itaparica? Isso aí, a galera toda que forma a banda é de Itaparica. Todo mundo lá de Itaparica, a gente vinha para o trabalho lá em Itaparica e a gente encontrou o nosso produtor de parado, o Rob Spazard. É uma região que abraça o pagode muito, né? Com certeza, com certeza. A galera que curte o nosso som desde a outra formação da banda antiga. E vem abraçando também com essa nova formação. Eu estou aqui com o CD de vocês, Zero Bala, O Retorno. Porque desde 2009, né, já existe a banda, deu uma parada e essa é a segunda formação. Isso. Segura a formação da Zero Bala, que vem com tudo aí, empurrando os paredões. É isso aí. Dia 12 de outubro, lá no Cajorado. Bora escutar aqui uma música de vocês. Vamos lá? Bora escutar essa música que está na boca do povo aí. Mexe o Badauê. Mexe o Badauê. Mexe o Badauê. Mexe o Badauê. Vem. Negra quebra com jeito. Negra tem meleixo. Negra quebra com jeito. Tem meleixo. Quebra com jeito. Tem meleixo. Quebra com jeito. Vem. Oh, oh. Aqui não tem preconceito. Samba está sempre na moda. Não bate com o lado do gueto. Tudo está também se joga. Você quer perder caloria. Caia no samba de roda. Mostra para o mundo o que o povo quer ver. Oh, mexe o Badauê. Mexe o Badauê. Mexe o Badauê. Mexe o Badauê. Negra. E agora me conte o que é o Mexe Badauê aí da mulherada. Vocês que observam mais do que eu. Mexe o Badauê é uma forma da gente mandar as mulheradas mexer o popozão. Ah, entendi. Então a gente teve que colocar ali uma forma mais educada, mais criativa, engraçada. E a melhor forma de a gente achar uma palavra foi Badauê. Mexe o Badauê. Tem tudo da vida mesmo. Que é uma mistura do bate-cum, né? Do tambor com o Mexe Badauê. A pessoa escolhe do jeito que ela quiser, imagina ela. E eu estou sabendo que vocês já estão se preparando para o Carnaval de Itaparica. É isso mesmo? Dia 5 de novembro, e aí vamos começar com o nosso ensaio do Carnaval, né? Lá na sede do Aldo São Portanto em Itaparica. Que é a cidade que a gente ama, a cidade que a gente... Que abraçou vocês, né? É isso aí. E a gente fala a verdade, como eu sempre digo, e a galera que é fã da banda sabe, que eu tive um sonho, e nesse sonho eu carregava o nome de Itaparica bem grande no peito. E é isso aí. Estou lá para mostrar o trabalho, para mostrar como é a cultura da ilha de Itaparica. Carregando a galera toda do lado da ilha. Sucesso. Um beijo grande aí para toda a galera de Itaparica, prestigio vida, dessa audiência gostosa. Ele me convidou para o nome de uma moqueca, né? Eu vou cobrar. Uma moqueca aí de camarão. Eu vou cobrar. Olha a sua vida. Aproveita aí e convida a galera de novo aí. Dia 12 de outubro, um cajorado. Dia 12 de outubro, eu quero todo mundo lá. Palmiúdo, Liberdade, eu quero Cidade Baixa, Ilha de Itaparica, Mar Grande, Itaparica, né? Que eu levo o nome da ilha toda. Caixa Prego. Quero todo mundo lá. Todo mundo. Minha Cidade Baixa também, Minha Ribeira, Monte Serrat. Todo mundo descendo aí para curtir essa banda gostosa lá do Cássio Dourado. Com a participação de inúmeras bandas e também da La Fúria, Brunão. Estourado aí. Felicidade não tem hora. Faça a sua agora. Fui. Sucesso. Tchau, tchau, gente. Valeu.